No vídeo de hoje eu vou elevar o conceito Barbicore e eu vou mostrar pra você que é possível sim entrar nessa mega tendência por conta do filme que tá prestes a estrear, mas sem necessariamente usar apenas looks rosa. É claro que a gente vai trazer muito rosa, né? Porque Barbicore conversa com rosa. Mas eu vou trazer também algumas ideias bem inusitadas e trazer aquela lembrança gostosa de quando a gente brincava de Barbie. Meus amores, estamos no Júlio da Sul. Júlio da Sul tem vídeos todos os dias aqui no canal. E claro que eu aproveitei que Júlio também é o mês da estreia desse filme tão esperado da Barbie que agrada a todo mundo, né? Homens, mulheres, crianças, adultos, enfim. Confesso que aqui em casa eu, minha filha, meu marido, meu filho, tá todo mundo ansioso pra assistir esse filme, tá? Me conte aqui já se você também tá ansiosa e se você gosta dessa tendência, gente. Afinal, o rosa, como todo conceito Barbicore, é algo que está muito em alta. E se você não sabe o que é o conceito Barbicore, já sente aí confortável que eu vou te explicar, tá? Não é só usar rosa, não. A ideia da Barbie ou Barbicore é toda essa tendência que permeia os looks que a Barbie usava. Por exemplo, acessórios grandes, exuberantes, mix de cores vibrantes, laranja, amarelo, verde, essa ideia de cores de fato que colocam a mulher pra cima. Saltos altos e grossos, daqueles mais confortáveis, que é uma tendência também, aquele calçado valentino que a mulherada tá amando. Assim como o rabo de cavalo, o rabo preso, bem alto, cores candy color também remetem à Barbie, enfim. São várias tendências, várias ideias que dá pra você montar aí um visual Barbicore, mesmo que você não goste de usar rosa. Duvidou? Então calma que eu aceitei o desafio da Digasp. E hoje eu estou aqui nessa loja lindíssima, gente, que tem produtos pra família toda. Ó, desde o marido, do filho, da filha, e a Digasp veste todo mundo muito bem, dos pés à cabeça, com aquele precinho que cabe no bolso de todo mundo. Uma das cenas mais icônicas do filme da Barbie é ela andando ali de patins, encontra o Ken, com uma ideia que não tem apenas rosa, e sim muito forte, o verde neon. Sim, o verde é uma tendência que vem com tudo pra 2024, já o verão 2024, e eu encontrei aqui na Digasp essa calça maravilhosa, gente. É uma calça do corte cenoura, que tem ali uma pegada meio de alfaiataria. E é claro que eu já me inspirei nesse look da Barbie pra montar essa produção aqui. Eu tô com um cropped lindíssimo, mais curtinho, ajustado ao corpo, que tem toda essa brincadeira de mix de cores, laranja, rosa, o próprio verde, o off-white. E repare que é uma estampa de listras na vertical. Essa é uma dica bem legal, porque a listra na vertical ajuda, inclusive, a alongar a sua silhueta, mesmo você colocando no cropped. Aqui na parte de baixo, eu tô com essa calça lindíssima, verde também, e coloquei um cinto laranja. Também aqui da Digasp, porque tem um monte de acessórios excelentes aqui, que ajudam a compor o look e faz toda a diferença no seu visual. E nos pés, claro que é esse icônico, maravilhoso, salto, anabela, meia pata, maravilhoso, confortável, que é um grande aliado das mulheres de estatura mais baixa também, viu? Porque é uma forma de você ficar confortável, elegante, fashionista, e com aquele salto que vai te deixar até mais alta. Eu amei essa proposta colorblock, gente, inspiração da Barbie e você. Mas, ó, tem muitos outros looks, tá? Tem mais de cinco looks aqui, então já fique comigo aí até o final e aproveite pra curtir esse vídeo. Deixe o seu like e não se preocupe que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site e o arroba da Digasp pra vocês encontrarem essas peças. A segunda proposta, bem Barbie Cor, é uma pegada mais disco. Você que viveu ali nos anos 80, que amava ir pra balada, enfim, você vai bem se identificar com este look, gente. Olha que graça essa proposta, bem confortável e quentinha, aliás. Nos pés, eu tô com essa bota, que é uma macro tendência, o prateado. O metalizado vem com tudo, gente, seja ele dourado ou prateado. E vai continuar, promete aí, pro nosso verão 2024. E essa bota mais enrugadinha ali, próxima à panturrilha, é também uma peça super icônica e que remete ali aos anos 80. Então eu coloquei uma calça rosa, bem Barbie Girl, uma calça mais confortável, que tem um elástico ali na panturrilha, sendo uma calça jogger. E na parte de cima, eu coloquei essa blusa muito confortável, off-white, escrito Weekend. É aquele look pra você passar o final de semana mesmo. Mas eu finalizei essa produção com a terceira peça, que é essa jaqueta puffer, mega quentinha, confortável, no lilás. Tá vendo que não é só o rosa que caracteriza aí esse visual Barbie Cor? Mas aqui tem uma dica bem legal. Como tem muita informação nesse look, cores, gola alta da blusa de baixo, uma puffer jacket por cima, enfim. Então o cabelo solto ficaria over. O que eu fiz? Um belo rabo de cavalo bem alto, fazendo uma referência ao estilo Barbie Cor, sem estar com um look totalmente rosa. Agora, você que é uma mulher executiva, você que gosta de se vestir com uma alta alfaiataria, também dá pra você entrar nessa pegada do Barbie Cor, apostando sim na cor pink. Que é uma cor tão democrática, que tá super em alta, desde o desfile que nós mencionamos, o Valentino, há duas temporadas atrás e que continua agora surfando na onda do estilo Barbie Cor. Gente, esse pink, ele veste bem tanto uma mulher branquinha, uma mulher negra, uma mulher ruiva, uma japonesa, enfim. É uma cor que vale você testar em suas produções. Mas, pra trazer muito estilo, olha essa produção que eu montei. Eu coloquei uma base off-white por baixo, uma regatinha branca. Coloquei um lencinho, porque o lenço também, além de trazer sofisticação, ele puxa bastante ali daquele estilo Barbie Cor. Coloquei um cinto laranja, isso mesmo. Essa ideia de color block, de cores análogas. O laranja e o rosa estão um ao lado do outro, ali no círculo cromático. Pegue ali algumas ideias de cores análogas ou cores complementares, que vai com certeza facilitar na hora de você montar essa produção. Aqui, como a proposta era um look mais sofisticado mesmo, uma mulher executiva, nos pés eu coloquei um escarpão maravilhoso, nude, do meu tom de nude, com salto super confortável, que ajudou inclusive a alongar aí minha silhueta também. Ah, e aqui tem uma dica bem especial de lenço, gente. Eu não apenas amarrei esse lenço, eu usei essa técnica de usar um anel pra você finalizar a amarração do seu lenço. Apenas unindo as pontas, passando o lenço por dentro do anel, e aí você só ajusta aqui no pescoço. Olha como fica charmoso, gente. É uma produção bem interessante, né? Tô pronta pra uma reunião de negócios, pra fechar o contrato milionário, e claro, pro meu dia a dia de trabalho, ou mesmo pra um jantar, gente. O terno precisa estar presente no seu guarda-roupa. Seja ele preto básico, off-white, ou de cores vibrantes, como um pink bem barbicor. E aí, tão gostando das dicas? Então já aproveite pra compartilhar com as amigas, gente. Aqui no YouTube, em julho, tem vídeos novos todos os dias. E claro, que aqui eu vou trazer uma proposta bem country, pra te ajudar também a se inspirar nesses looks barbicor. Olha que interessante ficou essa produção. Pra você que vai num rodeio, pra você que ama usar peças mais western, que é uma tendência que vem forte, não só a bota, como todo o look. A bota, claro que eu escolhi uma bota western metalizada, que essa também é uma interferência muito forte do metalizado nos looks barbicor. Eu coloquei uma calça jeans flare. Gente, as calças jeans aqui da Digasp são excelentes. Vale muito você dar uma olhada no site, vir aqui na loja, provar, porque elas vestem super bem. E esse índigo blue, esse jeans mais fechado, ele é um clássico, né? Então vai transitar muito bem no seu look trabalho, no seu look dia a dia, ou mesmo como eu fiz aqui nessa proposta mais diferenciada, com uma camisa pink. Olha como ficou interessante isso. Eu dei aquele nozinho das famosas aqui, deixando bem charmoso. Um lincinho no pescoço e ó, um chapéu da Barbie, é isso mesmo. Uma proposta bem Barbie Girl. Quem aí se identifica com essa proposta? Quem aí também é do rodeio? Já me conte aqui, próximo rodeio, você tem que ir com o look todo rosa, bem inspiração na Barbie. Olha esse look que a Barbie usou no filme, gente. Só que era uma proposta toda rosa. A calça e a camisa e o chapéu. Aqui eu trouxe uma ideia mais usável, vai. Digamos, mais comercial, pra você conseguir fazer a releitura desse visual aí na sua casa também. Agora eu separei três ideias de vestidos, que eu sei que vocês amam vestidos assim como eu. E eu confesso que eu fiquei em dúvida de qual mostrar pra vocês. Eu falei, quer saber? Vou mostrar os três. Já que é um vídeo sobre uma tendência tão interessante, e eu sei que vocês vão assistir, vão compartilhar. Falei, vamos mostrar os três looks, bebês? Então aqui tem a ideia pra mulher mais sensual, mais despojada, e aquela mulher mais romântica. A primeira delas é uma pegada Barbie core pra um look balada. Por que não? Que tal esse vestidinho, gente, curto, super feminino, que ele tem uma pegada sensual com romântica. Romântica por conta dessa manga mais bufante, lindíssima, e um decote quadrado. E essa cintura bem desenhada, bem marcadinha, e uma saia que abre Eva Z. Gente, essa é uma modelagem que veste bem todos os tipos de cor. E a cor desse vestido tá lindíssima. E nos pés, olha essa sandália. Fiquei apaixonada por essa sandália. Ela tem esse salto bloco totalmente diferenciado, muito confortável, e amarração no tornozelo, com esse tincel na ponta. Gente, que sandália maravilhosa. Que eu tenho certeza que quando você usar, um monte de gente vai te elogiar, viu? Então vale sim pensar no look poderoso quando você for à noite para o jantar, para uma balada, enfim. Esse look tá top. Agora, um outro vestido, que também chamou muito a minha atenção. Se você é uma mulher, que você é mais daquela proposta, um churrasco de domingo, tranquila, para curtir com a família, olha esse vestido longo. Também que tem uma pegada Barbie Cor, rosa, mas com essa estampa de poá, um poá reinventado, off-white e rosa, nunca tem erro. Deixa a peça chique, elegante, sofisticada. E como tem off-white na estampa, coloquei nos pés esta sandália. Gente, olha que rasteira maravilhosa. É uma rasteirinha gladiadora, que tem todo um trabalho de strass ali na sola dessa rasteira, todo um trabalho de amarrações nessa parte que transpassa ali no tornozelo, deixando essa peça muito sofisticada. Fiquei apaixonada por esse calçado. Gente, aliás, vocês sabem que aqui na Digasp tem muitos calçados para a família toda e várias opções incríveis para você usar no seu dia a dia, no trabalho, numa festa mais encorpada, enfim. Por isso que eu piro quando eu venho montar looks para vocês aqui, tá? Olha como ficou incrível esse vestido com um lacinho aqui na cintura. Esse é um dos meus favoritos. Mas o último, e não menos importante, aliás, é um dos que eu mais gostei, porque tem bem a cara da Barbie, gente. Olha a Barbie Farmhouse. Quem aí se lembra daquela Barbie que andava no cavalinho, enfim? E olha aí um look que dá para você montar e trazer essa memória afetiva dentro do seu look. A moda é isso, gente. A moda é você brincar com seus sentimentos, é você conseguir elevar a sua autoestima, é você trazer uma memória afetiva da sua mãe, da sua família, da sua infância. Pensando nisso, eu montei esse look maravilhoso com um vestido também bem feminino, todo trabalhado nessa estampa de pequenas flores, que essa é uma tendência que vai voltar com tudo para 2023, tá? Nós vimos muito nessa última semana de moda em Paris, vestidos com estampas de flores petit, pequenininhas, assim, o que traz muita feminilidade para o look. E aí, para quebrar esse romantismo, eu joguei uma jaquetinha jeans, desse jeans mais claro mesmo, conversando muito bem com a tonalidade da estampa desse vestido, e nos pés, a tal da botinha western, que veio para ficar e é uma grande tendência. Para caracterizar bem essa Barbie farmhouse, eu fiz uma trança aqui, olha, na lateral e coloquei um brinco bem delicado. E aí, gente? Teve look adoidado nesse vídeo, hein? Eu quero saber de você, quais desses looks você mais se identifica e te dar vontade de sair correndo para a loja da Digasp e já garantir alguma tendência desse Barbie Core, ó, com aquele precinho que cabe no bolso de todo mundo. Ai, gente, confesso que eu amei ter um dia de Barbie. Gostoso demais, né? Lembrando que o Julho da Su, os vídeos são todos os dias. Então, a gente se encontra aqui amanhã, às 8 horas da noite. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o arroba da Digasp e o site para você encontrar a loja mais próxima de você. Corra lá no meu Instagram também, no meu TikTok e no meu Threads para me seguir, que é tudo arroba suelenarrigo. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.